Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje, galera, é uma rotina da manhã de quinta-feira Isso mesmo, quintou o meu povo Gente, eu acabei de acordar, escovei meus dentes, lavei meu rosto E tipo assim, meu rosto ainda tá de sono A Chloe, ela tá aqui deitada E é isso, gente É numa manhã aqui nessa paisagem, né? E a gente já vai subir pro meu escritório e vai pegar alguma coisa pra merendar Isso mesmo, vamos lá Olha quem é a princesa que tá aqui, gente A Chloe, ela já tá brincando aqui de manhãzinha já, né? Chloe Olha que coisa mais linda Bora, né, gente? Vamos fechar essa porta aqui E vamos subir lá pra cima Com a minha escova de cabelo, o meu creme, escova de dente As coisas, né, galera? Bora lá Vamos abrir aqui a porta E a gente coloca essas coisas aqui Aí A gente vai separar a roupa do dia também Pra seguir aqui as luzes E a roupa do dia Nem sei qual vai ser Já sei Deixa eu ver que luz é essa daqui, gente Não, não quero essa Vai ser essa luz aqui Roupa do dia E agora, né, gente? Tá faltando dar uma frequência de roupa E nós vamos procurar aqui agora Deixa eu ver Não sei, gente Esse daqui A outra peça de roupa Deixa eu ver se eu acho meu casaco por aqui, galera Pra aí ficar melhor também Aí eu pego minha bandana Também Aí, né, gente? Fica perfeito Mas eu não tô achando meu casaco Galera, eu quero usar ele Deixa eu ver se dá por aqui, gente Calma aí Não achei, gente Não achei meu casaco Mas é isso Agora a gente vai dar uma arrumadinha aqui no meu quarto, né? Que dá pra vocês verem que tá Uma bagunça Nessa parte aqui E na parte da cama ali, ó Um pouquinho Mas a gente vai Já vai começando Com a minha confete dourada aqui Vamos colocando aqui assim O ventilador Ventilador não, gente O secador Vamos fechar aqui Esse daqui aqui Esse daqui aqui Aqui também Esse daqui Creme, né, galera? Vamos colocar aqui no canto Pôs Escova aqui Roupa ali Tem água aqui? Tem Água Aí a boca A gente vai tentar Fechar aqui E vai colocar aqui Aí a gente tem a roupinha da Chloe Que a gente vai guardar aqui dentro Meu óculos Isso daqui É a maquiagem Vou colocar na maquiagem aqui Na galera Calma aí, gente Que aqui pra fechar É ruim demais Foi Aí isso daqui Eu vou colocando aqui no bolso E outro Aí O cordão A gente vai colocar aqui Isso aqui na última bichinha Calma aí, meu povo Aí aqui nós temos máscara Vamos colocar aqui dentro Aí vamos ver aqui, né, galera? Pessoal Agora que minha mãe tá fazendo almoço, né? Explique, mãe O que é o almoço de hoje? Prango cozido Peixão temperado O que mais? Arrozinho Saladinho E um sucozinho de maquiagem Chloe tá aqui E é isso, gente Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau Fui E aí E aí E aí E aí